Geraldo e Fábio Ribeiro, Fábio Ruben Ribeiro queria dizer, também está lá o Tarantini, vai trocando ali umas impressões com os dois jogadores, o capitão da equipa do Riwab, com certeza para se posicionar ali no local da barreira, Geraldo vai bater, balancar, torrada! GOOOOO! 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 GOOOOOO!!! No livro direto A balena ressaltou ali no homem da barreira Traiu o Muriel E a Manoa Reba Da equipa da balanças Aos 36 minutos Inaugurado o marcador aqui no Rio Ava Marca Geraldas Aos 36 minutos desta primeira parte finalmente Inaugurado o marcador E foi no lance de bola parada Francisco Geraldas com o pé direito Ali a tirar as medidas A bola acaba também por bater Num jogador da equipa do Belenenses E trair o guarda-reste Muriel E por isso mesmo a equipa do Rio Ava Depois dos 35 minutos Finalmente professor abre o ativo